Quem não gosta de um bom doce caseiro feito de frutas? Essas delícias se parecem com as guloseimas preparadas pela avó e sempre trazem boas lembranças, principalmente da infância. Quem nunca saboreou um doce de cajuí em calda não sabe o que está perdendo. E quando isso é feito para o consumo da família, nas sobremesas depois dos almoços de domingo, mas conquistam os paladares de outras pessoas, pode virar fonte de renda. Aí, de boca em boca, literalmente, o negócio vai para frente. Foi o que aconteceu com a família de Maria Galdinete Moraes. A ideia da doceria foi da avó, há 40 anos. As receitas e a missão da continuidade foram passadas para a mãe, Maria da Conceição, conhecida como Matinha. Esta adoçou a vida de milhares de pessoas por 20 anos em balsas e região, conquistando uma vasta clientela. Hoje, ela é falecida, mas deixou o legado para a filha, que está há 10 anos tocando o negócio. Compra o caju, compra, só não o mamão, caju, buriti, as coisas que eu faço com o doce aqui, tudo é comprado. Jaca, abacaxi, casca de laranja, tudo é comprado. O mais difícil é o caju, porque o caju só encontra na época dele, né? Aí, bota a água do caju, faz a cajuína, para poder fazer o licor. Aí, o genipapo também. O genipapo também é difícil, só que eu encontro na época também dele. Paralelo aos doces, outra produção importante é a de licores, uma herança cultural que caiu no gosto dos apreciadores de um bom aperitivo. O licor caseiro pode ser feito e consumido sozinho, em receitas ou até para vender. Muito popular e consumido no Brasil inteiro, além de ser delicioso, ele é versátil e combina com quase todas as ocasiões. Esse alagoano que o diga, uma das formas de matar a saudade dos sabores da terra natal, é visitando a doceria de Galdinete. Há sete anos atrás, quando eu vim morar aqui em Balsas, o meu primo, a primeira casa que ele me trouxe onde vende doce foi essa residência, que é ao lado dessa loja que hoje trabalho. Inclusive, eu não tinha nem conhecimento, mas aí aprendi a conhecer as pessoas aqui e até hoje compro do doce, compro o licor e sempre compro os produtos daqui e para mim é excelente, é 100%. Aqui tem uma variedade muito grande das frutas do cerrado, enquanto licores, ali tem genipapo, tem o caju, entre outros, você já experimentou quais? É, eu comprei muito doce de banana, gosto do caju e tem também outros doces, outros aperitivos, só que o mais que eu gosto, que me identifico devido à minha região são esses. Mas são muitos doces aqui, mais procurados chama-se doce de buriti, porque é um doce muito consumido na região de vocês. Você já experimentou? Sim, gostei, mas aí não consumo muito, mas é uma delícia, excepcional. Dos licores, qual foi que você mais se identificou? Eu gosto muito de licor de cacau, de caju, gosto muito de licor de genipapo, são mais que eu gosto, é uma delícia. Para mim, o que eu gosto mais é esse aqui, o tamarindo é lindo, está muito gostoso, tem esse daqui de caju, uma delícia. Inclusive, vou até degustar aqui um pouco. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. A NET vai colocar ali o aperitivo para o Jacléjo experimentar. É muito gostoso mesmo. Será que não dá para ficar vesguinho com isso? Não, não, isso aqui é uma delícia, isso aqui é excepcional. Ele vai experimentar ali o de caju. Delícia, ainda queria mais. Muito gostoso. Mas durante a semana ainda não dá para beber a garrafa toda. Não dá para consumir muito, né? Porque devido ao trabalho, inclusive, mas é muito gostoso. Ela vai colocar ali um pouquinho do outro, ela vai colocar ali para experimentar. Você fazer um comparativo dos dois, para ver o qual é aprovado, né? Ela colocou ali o de tamarindo. Veja esse aí, Jacléjo. E a avaliação você faz. Dá para fazer uma análise dos dois? A gente dá para confundir um pouco, porque todos os dois é uma delícia. É mais assim. Eu gosto muito do caju. Tem mais marcante, né? É, mais marcante, porque é uma fruta que eu me identifico e gosto muito. Dá para fazer uma análise mais técnica? Experimentando acidez, esse tipo de situação? Esse aqui é a doçura dele, é uma delícia. Ele tem mais uma doçura legal. Esse também é adoçante, adocicado, mas o tamarindo, ele tem um sabor diferente. É porque eu já me identifico, porque desde a minha juventude, sempre tomei mais o licor de caju, certo? Devido à minha região. Mas esse tamarindo é uma delícia. Aprovado. Aprovado, sempre aprovado. 100%. Muitos consumidores dão preferência a esse tipo de bebida alcoólica por ser aromática e doce, produzida a partir da infusão de ingredientes, como sementes, frutas, ervas, flores e especiarias, e um líquido alcoólico. Estes são feitos com cachaça, o que ajuda na conservação e apuração do sabor. Nas prateleiras da doceria, tem muito mais do que doces, compotas e licores. Tem história e tradição. São 40 anos passada de pais para filhos. Primeiramente, a avó. Logo em seguida, a mãe. E agora, a filha toca o negócio. Aqui, os licores são os mais apreciados, tanto por balsenses quanto turistas. Já conhecem a casa e fazem questão, tanto de beber com os amigos, quanto de levar para os parentes que moram em outras cidades, em outros estados do país. Levam de balsas um pouquinho da história e da tradição desse povo. Vamos experimentar um pouquinho do licor de cajá. Saber que sabor está sendo levado da região Brasil afora. O sabor é marcante, é forte. Talvez seja por isso que quem beba, volte para buscar mais um pouco. Com preços acessíveis, que vão de 20 a 40 reais, dependendo do sabor, seja de abacaxi, tamarindo, caju, pitanga, genipapo e até sabores mais exóticos, como o pequi, o licor de galdinete conquistou consumidores de várias regiões, sobretudo, turistas que visitam balsas no período de veraneio. Tem turista que eu reconheço. São Luís, de Goiânia, Brasília. Tudo eu venho para cá e corto no meio de julho, julho e junho. E período de férias por aqui? Período de férias, todo mundo compra. Já leva embora? É.